O trabalho não para e é debaixo do sol forte. No período da tarde, não dá nem para contar com a sombra das árvores. Mas o lado bom é que a mangueira está sempre ali e o jeito é jogar água no carro e aproveitar para dar uma molhadinha no rosto. Dá vontade de somar porque amanhã é lajeito, não o carro. Lavador de carros há mais de três décadas, Elcinho não se lembra de um calor tão intenso como o dos últimos dias. Agora, teve algum dia que o senhor falou assim, nossa, hoje não vai dar porque o sol está forte demais? Hoje mesmo. Hoje eu almocei e chegou que nem chegou esse carro no sol já, mas tem que, como diz, a boca não para, né? 36 anos que eu estou aqui, primeira vez que esse calor está forte. E ele tem razão. Goiânia registrou no domingo a maior temperatura dos últimos 83 anos, 40,9 graus. A umidade do ar ficou em torno de 8% na capital. Quando não está trabalhando tem que procurar um parque, uma sombra abençoada de uma bendita árvore dessa. Tomar uma água de coco, ficar quietinho, beber muita água durante o dia e evitar o sol quente. Aqui na cozinha da Maria Ivete são preparadas refeições para seis empresas do polo industrial de Aparecida. Com tantas panelas no fogo, o calor do lado de dentro é ainda maior do que lá fora. Muito quente, é meio complicado. Os funcionários queixam muito do calor, né? O barco muito quente, né? É complicado. Dentro de uma cozinha industrial como a que a gente está agora, a temperatura chega fácil, fácil, acima dos 60 graus. A Maria Ivete está medindo aqui, vamos ver pertinho do fogão. Olha só, perto da panela quase 100, está vindo esse bafo quente. Vamos afastar um pouquinho para ver. Quando a gente afasta um pouquinho, a temperatura ainda mantém alta, né? Porque todo esse vapor aqui das panelas, olha só, 85 graus, gente. Não dá para parar, o trabalho continua, né? Essa cozinha industrial, ela abastece pelo menos seis empresas aqui da região, as refeições dos funcionários. Agora, quem dá sorte nisso tudo é a Paula. Vamos ver o que a Paula está fazendo. Paula, dá uma viradinha aqui para a gente. Você acha que você é privilegiada aqui dentro, mexendo com água? Um pouco, um pouco sim. Acaba dando uma refrescada a mais, né? Trabalhando com água, está lavando as vavilhas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, novos recordes de temperatura e baixa umidade podem ser alcançados nos próximos dias. As temperaturas vão continuar muito elevadas, a temperatura ainda pode ter recorde novamente, tanto em Goiânia quanto no estado. Em Jatai, por exemplo, chegou a 42 graus, ela gasta 43,6 e temperaturas aí, recordes em todo o estado. A onda de calor levou o IMET a emitir um alerta para a população e orienta a evitar atividades físicas entre 10 da manhã e 4 da tarde, a exposição ao sol nas horas mais quentes, recomendo o uso de hidratante e beber muita água. A boa notícia é que as chuvas podem chegar na próxima semana. Para o domingo já tem, sim, condições favoráveis. As temperaturas estarão elevadas ainda em torno de 38 graus, mas já tem um pouco mais de nebulosidade, já mudando os ventos aí para a gente, trazendo já um alívio para a segunda-feira. Para a segunda-feira já vai melhorar a temperatura, a ocorrência de chuva também. Enquanto isso, o Lucas dá o recado do que fazer para amenizar a situação. A gente pode ir primeiramente para as queimadas e fazer com que tenha mais chuvas, ajudar com isso.